Jó, capítulo 40 O Eterno, então, perguntou a Jó diretamente, Agora, o que você tem a dizer em sua defesa? Vai arrastar a mim, o Poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Jó respondeu, Estou sem palavras, pasmado. Fogem-me as palavras. Não deveria nunca ter aberto a boca. Falei demais, muito mesmo. Estou pronto para me calar e ouvir. O Eterno se dirigiu a Jó do meio da tempestade e disse, Tenho mais algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Você supõe ser capaz de dizer algo que eu tenha feito de errado? Está me chamando de pecador para sair como santo? Você tem um braço como o meu? Consegue gritar no trovão como eu? Vamos, mostre-me o que pode fazer. Dê asas à sua indignação. Olhe bem nos olhos dos arrogantes e destrua-os. Olhe nos olhos dos arrogantes e ponha-os de joelhos. Interrompa os ímpios em seus caminhos. Acabe com eles. Cabe uma sepultura enorme e jogue-os lá dentro. Enterre-os como indigentes sem nome. Eu dou liberdade e todo o espaço de que você precisar. Aí, sem dúvida, vou acreditar que você pode se salvar sem a minha ajuda. Olhe para o grande Biemote. Eu o criei, assim como criei você. Ele pasta sobre a grama e é dócil como um boi. Apenas olhe para a força de seu lombo. Os músculos poderosos da barriga. A cauda balança como cedro ao vento. As enormes pernas são como palmeiras. Seu esqueleto é feito de aço. Cada osso de seu corpo é duro como ferro. É um animal imponente entre as minhas criaturas. Mas eu o conduzo como a um corteiro. As colinas cobertas de grama servem de comida para ele. Enquanto os ratos do campo brincam à sua sombra. Ele tira uma soneca à tarde debaixo da sombra das árvores. Refresca-se nos pântanos lamacentos. Preguiçoso, refresca-se nas sombras frondosas. Enquanto a brisa se move por entre os salgueiros. E quando o rio se agita, ele não sai do lugar. Apático e tranquilo. Mesmo quando o Jordão fica bravio. Mas você não o desejaria como um animal de estimação. Você não seria capaz de domesticá-lo.